Olá meus queridos amigos, seguidores e inscritos do canal Em Foco Gente, quem ainda tem dúvida de que realmente o STF virou como se fosse um puxadinho partidário É isso, como se fosse um partido praticamente, um partido filhinho do PT Pronto, virou isso, por que virou isso e por que estou falando isso? Para que está servindo o STF? Não é só para proteger bandidos, principalmente os envolvidos com a Lava Jato Com o esquema da Petrobras, enfim, não é verdade? Então gente, olha só Aqui, Gilma Mendes O que está falando aqui? Gilma Mendes pede, olha só Gilmar pede e a Bias Corpus de Lula irá a sessão pre... É isso mesmo que vocês estão vendo Dá, gente, dá nojo e dá até medo de ler isso aqui É isso mesmo Vai sim Irá a sessão presencial do STF É isso, vamos ler um pouquinho aqui Vamos aqui ler, né? Eu vou aqui clicar em cima para a gente ler mais um pouquinho Gente, isso é de fazer vergonha É isso aí, julgamento no plenário virtual Havia começado Mas o ministro pediu destaque Não há data para a nova sessão É isso mesmo Tá aí Então Gente, isso é de fazer vergonha Ele pediu o quê? Pediu destaque no julgamento de um habeas corpus Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que começara a ser realizado no plenário virtual da segunda turma Com o pedido de destaque O caso será levado à sessão presencial Presencial Do colegiado Ainda não há data A segunda turma do STF Formada pelos ministros Gilmar Celso de Mello Ricardo Lewandowski Também Carmen Lúcia Só os vampiros aí E Edson Fachin Relator do habeas corpus O pedido de destaque é desta sexta-feira 12 Então, gente Foi ontem Hoje é 13, não é isso? Então foi de ontem, dia 12 Esse pedido de habeas corpus aí Tá certo? Então, gente É uma vergonha que isso aconteça Gente, é o seguinte Na realidade Aqui Divulgado pela Folha de São Paulo Folha de São Paulo Que é o pau-mandado aí dos esquerdas Dos esquerdopatas Dos doentes socialistas Comunistas Marxistas É isso, gente É isso, gente Olha Eu até fico pensando Eu acho que esse STF aí Tem coragem até de dar um golpe Isso mesmo Um golpe Pra poder soltar Esse Lula E fazer até do Lula Presidente de novo Pelo que eu tô vendo Porque é o seguinte, gente Se eles não soltarem o Lula O Lula vai abrir o bico E entregar aí Todos os que são Palma-mandados dele lá dentro do STF Todo mundo vai ser preso A maioria ali Acredito que seis, sete ali vão pra cá Né? Pra Tem sido uma oportunidade incrível Tá aqui Então, gente Espero que A gente venha ter novos ares Novos rumores Nessa novela aí Né? Essa novela desgraçada do STF Que tá agindo como se fosse Praticamente uma Sabe, uma ditadura É isso mesmo Eles estão querendo calar a voz do povo Estão querendo Fazer valer só o que eles querem fazer Eles querem se sentir A Corte Suprema Não para colocar moral no Brasil Mas para Defender a desmoralização Porque eles estão dentro da desmoralização Da corrupção Da falcatrua Né? Eles estão dentro de tudo isso Gente, só uma limpa Então Esses urubus de toga aí A maioria deles, né? Se não forem, portanto Exonerados seus cargos Se eles não forem Impitimados A coisa vai ser séria E O senhor Bolsonaro Vai ter muito Muito Né? Muito trabalho Para governar esse Brasil Com esse Supremo Podre É... Corrupto Comprado Pela esquerda Pago pela esquerda Com o dinheiro do povo Tá certo? Aparelhado Pelo PT Do jeito que vai A coisa pode ficar preta Gente, fica aí O meu abraço Tá bom? Deus abençoe a todos No final de semana E até a próxima Tchau Tchau Tchau